E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de um vlog, que eu vou fazer aí pra vocês, vlog, dando algumas dicas pra quem quer começar no mundo da resina, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vlog, já comenta aqui embaixo, né, se vocês querem aí que eu traga mais vlogs da minha rotina, mostrando um pouquinho por trás das câmeras aqui, eu vou adorar receber o comentário de vocês. Já deixa aquele like pra não esquecer no final e também se você é novo ou novo por aqui, já se inscreva aí pra não perder os próximos vídeos. E no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar um pouquinho aqui do que vocês precisam, né, pra quem quer começar nesse mundo da resina, quais os tipos de materiais você pode comprar pra começar a fazer as suas primeiras peças testes. E também vou mostrar aí um passo a passo bem simples, bem fácil, que você já pode começar a fazer pra você já começar a vender, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do kit aí, dos materiais que vocês precisam pra fazer as suas primeiras peças. E ó, antes de eu mostrar, né, quais são os materiais, eu vou dar uma organizada nessa mesa aqui. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês aí o que vocês precisam pra fazer as suas primeiras peças. E ó, antes de eu mostrar, né, quais são as primeiras peças, né, quais são as primeiras peças, né, quais são as primeiras peças. E o primeiro item que eu vou mostrar que vem no kit vai ser a resina. E a resina que vem é essa resina aqui, a super transparente com proteção UV e o tamanho dela é de 200 gramas. E aí vem a resina e o endurecedor. E o próximo item que eu vou mostrar vai ser a máscara barra respirador. O modelo que vem no kit é esse modelo aqui, com um filtro só, junto com a máscara vem o filtro bem lacradinho aqui, com a data de validade tudo certinha. E é esse modelo de máscara que vem. Junto com a máscara também vem o óculos de proteção pra parte dos olhos aí, pra não ter o perigo de respingar resina no seu olho. E também vem dois pares de luvas, luvas nitrílicas. Então vem dentro desse saquinho aqui e vem dois pares. Pra fazer a mistura da resina vem cinco unidades de copinho e também vem cinco unidades de palito. Pra você pesar resina, porque sim, você precisa pesar resina, você vai precisar de uma balança. E também no kit vem a balança aqui, ó, super fofa, uma balança de precisão, bem pequenininha. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, já vem com a pilha também, que facilita bastante. A balança já vai testada, tudo certinha. Ó, é desse tamanzinho a balança. Aí é só abrir aqui. Vou testar aqui com vocês, ó, que a balança já vem funcionando, tá? Ó. E aí é só pesar aqui a resina é endurecedor. E pra você fazer as suas primeiras peças testes usando glitter, vem duas cores de glitter lindas. Não vem essas duas cores aqui, vai bem aleatório. Mas eu tento mandar sempre algumas cores mais bonitas, tá? Como rosa, dourado, prata, enfim. Isso aí é bem aleatório na hora que eu tô montando o kit. Vem essas duas cores e cada pacotinho aqui vem 20 gramas. Sim, não parece porque tá bem fininho, mas vem 20 gramas de glitter. Então no total aqui são 40 gramas. E além dos glitters, também vem corantes e pigmentos pra você fazer aí, colorir a sua resina, as suas peças. No caso aqui vem um corante em pó, da linha Fluorescente. Um corante básico. Esse básico aqui, ele deixa a peça translúcida. E também vem um pigmento, onde deixa a peça com a cor fechada. E por último, mas não menos importante, nesse kit vem um molde de alfabeto redondo. Que é esse molde aqui super fofo, né? Que faz o maior sucesso aí, que o pessoal gosta bastante. Esse molde aqui, ele é super lindo, porque olha como é que são as letras, né? Bem redondinha, bem fofa. E dá pra você brincar tanto com glitter, quanto com corante. Então é uma ideia bem bacana. Então, ó, ele é um molde invertido, como você pode ver aqui. Mas dá pra você fazer várias ideias incríveis. E pra você comprar esse kit aqui completo, você encontra lá na minha loja. O link eu vou deixar aqui embaixo. E eu vou deixar um cupom de desconto pras 10 primeiras pessoas que quiserem aí comprar esse kit, tá bom? O cupom eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aproveita, porque são somente os 10 primeiros. E agora eu vou te dar algumas ideias aí, de como que você pode utilizar o seu molde de alfabeto. Esse alfabeto super fofo aqui, pra vocês já fazerem as suas primeiras peças e já sair vendendo. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pesar resina. E eu zerei a balança. E eu vou pesar aí 15 gramas de resina. Deu 15,2, mas isso aí não vai interferir. Agora pra me ajudar a calcular o endurecedor, eu vou usar uma calculadora e eu vou fazer o cálculo de 15,2 vezes 43%, que é a porcentagem que essa resina que eu tô usando usa de endurecedor. E aí deu 6,5 de endurecedor. Então eu vou zerar minha balança e pesar o endurecedor aí, como eu mostro na imagem. Feita a pesagem desses dois componentes, agora eu vou misturar muito bem, até que essa resina e esse endurecedor fique bem transparente. Então mistura bem aí, com calma, pra não criar tantas bolhas. Vai misturando nos cantinhos do copo, né, nas beiradas aí, vai raspando bem a espátula, pra ficar tudo bem misturado. Feita a mistura, agora eu vou pegar o meu molde de alfabeto e eu vou fazer a primeira camada dessa peça. Então eu vou fazer algumas letras aí, pra mostrar alguns modelos pra vocês. Então eu vou fazer uma fina camada, não vou completar as cavidades, né, das letras por completo, porque eu vou fazer duas camadas e aí você já vai entender o que eu vou fazer. Então vou colocar a resina em algumas letras aí e eu vou fazer a primeira camada. Feita essa primeira camada, eu vou deixar secar em torno de 3 a 4 horas. Depois de seca, agora eu vou vir com os meus glitters, né, agora que a resina tá seca, isso facilita bastante e também você economiza no glitter. Então eu vou colocar uma quantidade aí que fique legal nas cavidades onde eu coloquei a resina, né, onde tá a resina seca. E essa técnica é muito legal porque faz com que você não gaste muito glitter na peça e também faz com que o glitter não desça, né, que é a maioria da reclamação aí das artesãs quando faz peça de alfabeto, né, peça de letra. O pessoal reclama aí que o glitter desce e aí não fica legal. Então fazendo essa técnica não vai ter esse erro. Vou completar todas as cavidades aí com os glitters que eu tô mostrando pra vocês. Todos esses glitters aí, se você quiser comprar, tem na minha loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, do vídeo pra vocês irem lá conferir. Se caso, quem quiser aproveitar, o cupom de desconto também. E dentro do meu curso, além de aprender essa técnica, você aprende muitas outras técnicas também pra você aplicar. São infinitas possibilidades que você consegue criar com a resina e dentro do meu curso eu ensino várias técnicas lá pras minhas alunas. Todas as minhas alunas têm suporte individual pelo WhatsApp diretamente comigo. Sou eu mesma que respondo cada uma delas. Se você quer começar de forma certa na resina, sem ter erro aí, não gastar muitos materiais, né, não ter erro na produção, vem pro método resina passo a passo que eu tenho certeza que você vai adorar. Depois de decorar as letras aí da forma que eu queria, agora eu vou completar todas as cavidades com a resina. Pesei de novo a resina e o endurecedor, misturei muito bem e agora eu tô fazendo a última camada, né, que é a segunda camada aí. Então eu deixo secar por 24 horas pra eu conseguir desenformar e não ter nenhum problema. Ó, fiz aqui, né, depois de seco. Tá bem sequinho. Agora eu vou desenformar. Olha que linda que ficou. Olha o brilho. Depois eu vou mostrar mais de pertinho. É super fácil de desenformar. Mostrar mais de perto. E aí dá pra ver que o glitter ficou na peça toda. Sendo dessa forma que eu mostrei, não tem o perigo do glitter descer tudo, tá? Aí ele fica bem no meio, ó. Tá vendo aqui? Aí dá essa impressão que tá na peça inteira. Olha a parte de trás. Olha o B que lindo com essa... com esse glitter de diamante. Olha a parte de trás. O A também. Olha que lindo esse glitter. E esse daqui também é muito lindo. O P eu fiz com o mesmo modelo de glitter da letra A, que tem dourado junto. Ó. E por último, o M, que ele é meio camaleão. Dependendo, ó, do ângulo. Tá vendo? Ele fica meio rosa, amarelo. Ó. Tá vendo que aqui tá rosa? E aqui já fica amarelo. Ó. A furadeira que eu uso é essa furadeira aqui, adaptada, né, com a broquinha. Na verdade, isso aqui é uma lixadeira de manicure, mas dá pra usar como furadeira também. Aí você precisa comprar a broquinha, né, pra colocar aqui. Pra adaptar a broquinha, eu fiz uma gambiarra aqui, que eu vou mostrar pra vocês aí o que eu fiz. O pessoal sempre me pergunta lá no Instagram como é que adapta, né, esse tipo de ferramenta. E aí vem aqui, né, a pinça da furadeira, né, da lixadeira. E a broquinha, ela é bem fininha. Então o que eu fiz? Eu enrolei um pedaço aqui de fita crepe até chegar do tamanho aqui, ó, da pinça, pra eu conseguir encaixar, ó. Tá vendo? Ó, encaixei assim. Aí eu venho aqui, coloco a pinça, né. Isso aqui chama pinça, tá? E aí eu coloco a pinça aqui na lixadeira, na furadeira, enfim. Enrosco essa pecinha. Aperto bem. Ó. E agora é só furar. Então eu vou escolher uma letra aqui, eu vou furar a letra P. E aí o pitão, vocês também precisam ficar atentos a isso. Porque o tamanho que você comprar da broca, você precisa comprar o pitão. Lembrando que a lixadeira aqui não tem uma potência muito grande, mas dá pra fazer essa parte de furar tranquilamente. Tem que ter que colocar muita força ali. Então eu vou furar e aí vocês vão acompanhando aí. Feito o furo aqui, agora eu vou vir com o meu pitão e vou rosquear. Cuidado, né, pro pitão ele não quebrar na peça, porque pode acontecer. Então por isso que é importante você ver o pitão que você vai usar, o tamanho e também o tamanho da broca. Porque isso na hora de rosquear pode acontecer de quebrar, né. Se você compra uma broca muito fininha e um pitão muito largo, né, maior que a broca, aí pode acontecer de quebrar e aí a pecinha fica aqui dentro. Aí pra você conseguir arrumar, você tem que fazer algumas gambiarras aí, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Coloquei o pitão, agora é só colocar a argola, colocar o tassel ou o pompom ou o que você desejar aí pra enfeitar o chaveiro. Sobre a argola eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Sempre tenta procurar um lugar aí que não tenha problema de enferrujar a argola ou de escurecer, enfim. Eu sempre dou preferência pra argolas níquel, desse modelo aqui, dessa cor, pra não ter nenhum problema, certo? Mas se o cliente preferir dourada, aí é sempre bom você pesquisar algum lugar aí que tenha uma qualidade boa pra você não ter problemas com a argola. E aí aqui na argola você pode perceber que sempre vem essa correntinha e aqui na ponta não vem uma argolinha, né, você vai precisar colocar. Só que aqui em cima, ó, geralmente vem essa argolinha. Pelo menos as que eu compro vêm com essa argolinha. E aí o que eu faço pra não ter que usar, né, uma argolinha, pegar, comprar e tudo mais? Eu inverto essa correntinha. Então eu coloco essa ponta aqui. E aí fica a argolinha aqui pra baixo. Então essa argolinha eu vou colocar aqui no pitão. Vou usar um alicate que não machuque, né, a argolinha. E vou fechar. Certo? Ó. E basicamente tá pronto aí, ó, um chaveiro simples que dá pra você vender aí por um preço bem legal e começar a faturar com as suas primeiras peças. Agora se você quiser incrementar esse chaveiro, você pode colocar um tassel, pode colocar um pompom, tá? Aí fica a seu critério. No meu caso aqui, como eu tô fazendo esse chaveiro, eu vou colocar essa alcinha aqui que eu fiz. Essa alcinha aqui eu vou ensinar dentro lá do meu curso pras minhas alunas. Então se você quiser se tornar minha aluna aí, o link do curso vai tá aqui embaixo. Então foi essa dica, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, meu chaveirinho tá aqui. Ah, inclusive eu tirei aquele mosquetão, né, que tava. Essa alcinha aqui, ela tem um botãozinho, né, ó. Ela tem um botãozinho aqui. E aí eu consigo colocar. Eu posso colocar a alcinha, né, e fechar. E aí fica, né, o mosquetão aqui com a alcinha. E aí é só colocar aqui. Ou eu posso tirar a alcinha e colocar já direto na argola, que também fica super legal, ó. Fica incrível. Aqui eu não fiz o tamanho da minha mão, né, pra caber. Porque era mais decorativa mesmo, né. Mas dá pra colocar nome. Enfim, dá pra personalizar com bastante coisa. Mas você também pode fazer uma alça maior, né, pra conseguir caber aqui. É soltar criatividade, gente. Aqui só foi uma ideia só, bem simples, bem fácil de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aqui no canal. Se você tem sugestão de vídeo, de ideia, deixa aqui embaixo pra eu trazer pros próximos vídeos. Que com certeza eu vou amar ler todos os comentários. E ó, não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Que é isso que tá aparecendo aqui na tela. E se inscreva aí pra não perder os próximos vídeos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.